Fala galera, beleza? Mais um vídeo, um bom vídeo pra vocês. E aqui galera, eu fui desafiado a atacar o jogo da imitação, galera, de CRIONEIRAS. Olha só, não... Acabei me enrolando aqui, mas nós sabemos, eu não vou chegar até o final com as CRIONEIRAS. A primeira morte que houver, nós vamos trocar de tropa e vamos colocar o que? Dois mil anos depois. Laser Tron! É isso aí, nossa senhora, cara, faz tanto tempo que eu não jogo o Bombite. Masterless 2019 pra todos vocês, galera. Aqui nós estamos aqui junto, mais um ano e aguarde, olha só, galera. Semana que vem já começam os sneak peeks do Bombite, cara, da nova atualização. Então prepare-se que vai vir coisa nova e essa novidade nós já sabemos qual é. Se você não viu, dá uma olhadinha, tá nos cards por aqui. E você vai nos acompanhar e ver o que tá acontecendo no mundo Bombite, beleza? Então aqui, galera, nós já estamos com a CRIONEIRAS, né? Nós já estamos aqui com a CRIONEIRAS. Então nós vamos começar a atacar o jogo da imitação e ao final do vídeo, galera, nós vamos atacar aqui. Você não pode perder, nós vamos atacar aqui, ó, bloco deslizante ou cota aqui pra ajudar o pessoal, beleza? Sem pó, sem nada. Nós vamos só atacar pra ver o que que ia dar. E outra coisa aqui também, galera, você não pode perder, cara, deixar o like no vídeo e também compartilhar pra gente crescer cada vez mais, beleza? Então tamo junto, tamo ligado e vamos nessa. Vamos começar aqui os ataques. Bora lá, galera, bora lá. Vamos atacar! Eu nem coloquei pó aqui, galera. Vamos do jeito que nós estamos. Olha só, galera, atacar de CRIONEIRAS é uma situação legal, mano. É uma situação divertida até, por sinal. Porque elas são loucas. Se você conhece o... Se você conhece os incendiários, mano, cara... Mano do céu, você não tem noção do que essas meninas aqui são mais loucas que os incendiários, cara. Mas vendo elas atacar assim, num punhado, é muito legal, mano. É muito massa. É muito massa de ver. As armas delas não atacam rapidamente. E eu já joguei ali um choque. Eu vou jogar aqui as criaturas pra disfarçar um pouquinho, galera. Porque senão as criaturas vão... Elas vão querer matar as criaturas. Vai querer matar as minhas tropinhas. E eu não quero que isso aconteça! E é muito gelo! Nós estamos falando de calor no Brasil. Quem tá na área que tá com horário de verão. Eita que pepa caramba, mano. Ver esse gelo aqui dá até um refresco. E olha aí, galera. Então vamos lá para a fase 2. Olha só, já estamos na fase 2, mano. E eu nem usei o poder da Brick, louco. Nem usei o poder da Brick. Olha lá, galera. Então, subindo na montanha sem fazer manha. Já tá chegando as meninas ali. Vamos ativar aqui a Brick. Que a Brick tá vindo. Olha lá. Epa! 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 Eu tô... Só porque eu não tô de... Não tô de médico aqui, mano. Vocês querem acabar com as minhas meninas? Ih, eu acho que vai acabar mesmo, mano. Olha aí, galera. A gente soltei as criaturas pra dar uma disfarçada ali. Mas pra vocês verem, gelou pra caramba. Mas o gelo não pega, cara. Na... Nas minas. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Olha aí, galera. Então, as criaturas estão disfarçando ali. Azu... Azucas. As crioneiras estão indo detonando tudo, mano. Detonando tudo. Olha lá, ó. Coitado do LF. O LF dá uma disparada e para. Dá uma disparada e para. Tem uma hora que ele nem dispara, mano. E aí foi, pô, beleleu aqui. Mais uma base aqui do Hammerman, galera. Não perdi nenhuma tropa. Ufa! E vamos lá, então, pra fase 3, galera. Vamos ver se nós conseguimos derrubar aqui a fase 3, cara. Meu caneco! Olha aí, galera. Vamos já aproveitar aqui. Por que canto que eu vou, mano? Vamos soltar a Brick. Vamos soltar elas. A Brick na frente, galera. Pra ela passar por cima das minas ali. Ah, eu não sou bobo! É... Tá pensando o quê, mano? Olha só, galera. Aqui as armas estão mais fortes, cara. Muito mais fortes. Vocês estão vendo aí. Vocês estão me acompanhando. Então eu vou jogar aqui, ó. Choque. Vamos jogar aqui a Brick. Caraca, maluco. Você tá de brincadeira comigo. Vamos jogar ali as criaturas agora, galera. Vamos lá. Brick de novo. Cara, agora vocês sabem que é apelação, né, galera? Então eu vou tirar ali o lança-foguete, mano. Eu vou tirar o lança-foguete. E vou ativar a Brick de novo, cara. Tá pegando quase todas. Louco do céu. Cara, eu não sei nem pra onde que eu oro. Porque é tanto gelo, cara. Que nem aparece nada que tá acontecendo. Olha lá, galera. Mais uma vez a Brick. E aqui eu sei que eu perdi alguma tropa aí. Foi pro Benelão. Fase 3, galera. Olha aí, ó. Não tô utilizando pó energizante de forma nenhuma, galera. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tá? Perdi 3 crioneiras aqui na brincadeira. Então olha lá, ó. Não tô utilizando pó nas minhas estátuas. Beleza? Quer um zoomzinho mais de perto? Aí, ó. Um zoomzinho. E agora vamos lá pra fase 4, galera. Fase 4, sabemos que vai ser mais apelão que a outra. Eu já taquei essa fase aqui em uma outra eventualidade, mano. Mas tudo bem. Nós temos aqui a rajada de choque e nós temos aqui o lança-foguetes. Então assim, cara. Eu vou atirar, cara. Eu vou atirar, mano. Olha lá, rajada de choque. Mais uma bombinha nela. Beleza? Galera do céu. Você sabe que essa parte de baixo que eu quero limpar ela inteira, mano. Se der pra limpar, nós vamos limpar. Então aqui eu vou ter que jogar umas criaturas. Pra dar uma limpada ali. Vamos jogar aqui mais criaturas, galera. Pra disfarçar ali. E vamos jogar aqui a brick. Vamos jogar a brick, mano. Vamos aumentar aqui esse dano. Eu não quero que elas passem por cima da mina boom. Tá ligado? E criaturas, louco. Ei, Alex. Jogou choque, louco. O que você tá fazendo, mano? Mas tudo bem, galera. Como eu sempre falo pra vocês, tropa forte é tropa junta, galera. Então eu tô deixando todas juntas aqui agora. Pra descer lioporrito nessas armas aqui. Elas estão se dispersando de novo. Vocês estão vendo aí. Eu tô jogando aqui, ó. Criaturas de novo. Porque nós temos um canhão ali, galera. Então o canhão vai atrapalhar a gente. Aqui em cima nós temos um lança-choque, mano. Eu vou tirar aquele lança-choque ali. Porque o resto é resto ali, galera. E tô juntando energia praticamente, galera. Tô juntando energia. As armas demoram pra disparar. Já tem um choque aqui. Pra jogar ali se precisar. É, mas eu acho que vai precisar. Não. Eu vou ativar a brick, mano. Vai ativar a brick. Quanto mais rápido eu disparar, menos dano eu vou levar, cara. Eu vou jogar aqui um kitzinho médico. Mas eu errei o kit médico. Ei, meu bicho. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos jogar uma outra criatura lá. E desse lado. Ih, mano. Se eu não tiver salvação aqui, eu tô lascado. Vamos lá. Pá. Pá. Isso, garotinho. Joga aqui nas outras aqui, ó. Um kit médico. Agora eu acertei. Aê. E foi pro Beleléu fase 4, mano. Fase 4 foi pro Beleléu. É demorado atacar com elas, galera? É. Mas tem que ter paciência. Seis crio neiras. Acabei perdendo aqui na brincadeira. Ih, cara. Temos agarrador ali, mano. Mas de praxe. Nós vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Olha lá, galera. Eu ataquei no agarrador porque eu sabia que ia dar dano ali no choque, galera. E daí eu tinha que jogar bombinha de qualquer jeito. Então tá aí, ó. Fomos felizes nessa empreitada aqui, mano. Então eu tirei tudo daquela parafernália ali. Agora, galera. Nós vamos jogar aqui umas criaturas. Para limpar. E essa base aqui eu vou subir que nem Fuzuca, mano. Vou subir que nem Fuzuca. Olha, olha isso. Olha isso, louco. Deus vai falar assim. Ah, não, Alex. Você não vai fazer isso, cara. Você não vai. Vou. Ah, não. Deu só uma tostadinha ali, galera. Hei, hei, hei. Pode subir aí, meninas. Pode subir aí e fazer a festa que nós vamos derrubar esse negócio aqui, mano. E olha só, galera. Vou jogar barragem lá naquele canhão boom. É apelação, é apelação, galera. Não tem dessa, não. Olha lá, ó. Nós temos duas torres aqui, ó. Aí. Agora vamos jogar aqui, ó. Criaturas nesse canhão boom. Mais criaturas nela. Eu quero... Ih, arrancou uma menina minha. Não quero saber. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu quero ganhar. Pronto. Juntar todas elas lá em cima lá agora pra pegar energia pra caramba, mano. Eu quero energia aqui, galera. E eu acho que dá, galera. Dá pra eu jogar criaturas aqui e arrancar esse danado ali, desse morteiro. Enquanto elas estão pegando lá energia, mano. Vamos aqui, ó. Não passa pra baixo, não. Esse é o problema delas, galera. Elas mudam de local quando elas estão atacando, mano. Enquanto eu tiver o sinalizador aqui, galera. Beleza. Saiu o sinalizador. Cara, tá lascado. Cara, e outra. Nós chegamos a fase 5, mano. Fase 5. Sabe o que é fase 5, cara? Eu perdi uma crioneira só. Estamos indo pra fase 6. Claro, nós estamos utilizando estratégia aqui também, né, galera. Mas... Agora o... Perver o que suca o negócio. Vamos jogar aqui, ó. Barragem, barragem, barragem. Nos 3 LFs nós já estamos arrancando, galera. Porque... Essa aqui eu não sei se nós passamos não, galera. Não sei se nós passamos não. Temos rajada ali também. Então vamos começar aqui, galera. Por este lado. Ok, ok, ok. Vamos por... Ih, cara. Ele tá com a estátua ativada ali, mano. Não vai dar muito bom o negócio, não. Olha lá, galera. Até ativei a brick ali, galera. Pra ver se... Dá um ênfase ali. Olha só, galera. Eu vou tentar destruir o máximo possível aqui que eu conseguir, cara. Vamos tirar aqui, ó. As minas. Algumas minas lá, ó. Vai. E aí... E paralisei de novo, galera. Paralisei de novo. Não tenho pra brick. Tenho que esperar ver o que vai dar de rolo aqui. Vamos jogar ali, ó. Ih, cara. Tá torrando minhas zucas aqui. Joguei ali bombinha, galera. Joguei outro. Tá bombinha. E aqui... Ah, não, cara. Ah, não. Não vai dar, cara. Não vai dar, mano. Ih, mano. Nossa. Tinha um monte de perdida, mano. Mas enfim, galera. Agora eu tenho dois choques disparando contra as zucas aqui. Não vai dar, cara. Nível 60 zucas com as crioneiras. Se eu falei zucas anteriormente... Nubia alert, beleza? Nubia alert. Considere Nubia alert. Esse Nubia alert pra todos os outros Nubia alert. Ok? Ih. Ih, tem duas lá ainda, galera. Tem duas lá. E foi pro Beleleu. Finalizado aqui, galera. Então nós chegamos até a fase 6. Eu não vou utilizar mais ataques aqui, galera. Porque eu quero derrubar até o final, beleza? Então aqui eu vou pegar... Eu já comprei, na verdade, esse daqui. Então eu vou colocar aqui a tropa. Lasertron, mano. Lasertron é... O bicho é top pra caramba. Não igual chuva letal. Mas é bom também. O Critter Keno eu acho muito legal também, galera. Vamos aqui. E ao final do vídeo, galera, você não pode perder eu atacando uma daquelas duas bases. Vou escolher uma das duas que... A mais difícil, beleza? Então tá aí, galera. Todos eles vão atacar aqui agora o jogo da imitação com outra tropa. Apelona pra caramba, mano. Soltar aqui a Brick. Eu poderia... Aqui, na verdade, galera, eu devia ter vindo com a Everspark que vai soltando as criaturas. Mas tudo bem. Pega de longe o negócio aqui, galera. Então, não tem muito enrosco, não. Precisa ter uma energia danada pra você descer essa tropa aqui. Tá? Eu já vou jogar ali um choque ali pra segurar. Porque eu sabia que ele ia disparar contra mim. Aqui também eu vou já jogar ali também. Olha lá. E daí destruiu tudo. Tudo que tem atrás. Daí acaba sendo destruído, galera. Foi pro Beleleu fase 6 aqui com essa tropa maravilhosa. E faltou energia. Ficou um barco pra trás, galera. Ficou um barco pra trás. Eu não acredito nisso. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui. Vamos trocar. Vamos selecionar aqui. Show. Show, 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 galera. Nós temos um ataque somente aqui, galera. Eita, diacho. O que o cara tinha que vir ali, cara, com o agarrador, mano? Eu só tenho um ataque só. Tudo bem. Vou ter que fazer uma estratégia. Nem que demore, mano. Mas vou ter que tirar aquele agarrador ali. Joguei duas barrares. Não tirou. Mas eu vejo que foi necessário. E agora vamos lá. Ficou dois barcos pra trás, galera. Eu tenho que pegar esses barcos de volta ainda, hein. Olha lá. Galera, eu não tenho nem pra remédio, mano. E eu tô... Ah, eu tô vendo aqui. Ela não vai dar muito certo não, mano. Ela fica muito na frente, louco. Olha lá. Tá levando dos LFs. Eu não levei médico. Deixa eu ver se ela foi pro Beleleu. Foi, 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 foi pro Beleleu, galera. Não teve jeito. Mas aqui... Ixi, Maria. Vamos jogar ali choque. Como eu não tenho mais, né. Não tenho mais a ripimbocca da parafuseta. Eu não sei o que que é onde eu tava com a cabeça, galera. Que eu não trouxe. Olha lá. Vamos soltar mais um, galera. Vamos soltar mais um aqui. Tô apreensivo aqui, galera. Daquele Criumbum pegar, mano. Eu não tenho energia pra nada aqui, cara. Vai, vai, vai. Arranca aquele Criumbum. Arrancou. Beleza. Vamos puxar mais um pouquinho aqui pra cima. Vamos jogar aqui um kit médico pra garantir o sucesso da missão. Foi que aquele, aquele filha da mãe lá tá matando a gente, galera. Dois minutos, galera. Eu acho que vai dar pra gente finalizar aqui tranquilamente. E o Galex ficou muito mais apreensivo do que o normal e acabou pegando ali e jogando energia, galera. Não vou jogar, não vou soltar aqui o nosso amiguinho aqui. Porque ali já tá finalizando, né, galera. Então, barragem só de sacanagem aqui no núcleo. É finalizado aqui no sufoco, galera. Ainda eu perdi dois Critter Keno. Não, meu pai. O Lube Alerte de novo. Laser Tron, Alex. Laser Tron. Perdi dois e ficou um ainda pra trás. Galera, então tá aí mostrando pra vocês o desafio. Nós chegamos completo com as crioneiras até a fase 5. E daí com isso, né, finalizamos com os Laser Tron. Agora, galera, nós vamos atacar aqui de Fuzuka. Fuzuka, galera. É isso aí mesmo que vocês estão ouvindo. Ih, foi alguém em cota. O Cristiano foi em cota, Cristiano. Ô, Cristiano, era pra você ter deixado pra mim, cara. O cara limpou tudo, mano. Mas se ele... Cara, se ele não finalizar isso aqui, eu vou dar tanta porrada, né? Mas tanta porrada que ele vai sonhar em ter atacado e derrubado, mano. Brincadeira uma coisa dessas, galera. Olha só o que está acontecendo com a gente nesse exato momento aqui. Onde nós estávamos empolgados aqui pra atacar com essa porrada de LF. De Fuzuka. E não vai acontecer, mano. Não vai. Mas tem problema não, galera. Ele parece que ele vai finalizar de tanquezinho aqui. É um... Eu tenho que bater nele, cara. É um danado de um Mubi mesmo. Você vai ficar bravo naquele 2020. Vai, vai. Fica bravo, sim. Mas tem que ficar bravo mesmo. Olha aí, galera. Então tem as criaturas ali. Está segurando. O cara está atacando ao vivo. Não tem como a gente acelerar. E ainda finalizar aqui o núcleo de Quota, mano. Então está aí finalizado. Então, parabéns aí, Cristiano. Foi show de bola aí o seu ataque. E agora sobrou pra mim o Mubi deslizando que eu não vou nem ver. Agora eu vou atacar sem ver. Caramba, mano. Eu tenho que ir lá daquele lado lá. Limpar a repimboca da parafuseta. Pra depois eu vir pra cá. Ixi, Maria. Não tem problema não. Então, de... Já de imediato aqui, galera. Vamos descer a tropa. Descer na tropa. Descer na tropa. O Alex vai no bar. Pra caramba. Será que o Alex vai no bar, Alex? Será? Vamos jogar lá direto, galera. Direto lá. Está vindo já. As meninas logo atrás. Eu não sei com o que o cara atacou aqui anteriormente, meu filho. Mas eu estou com uma vontade louca de dar umas porradas nele. Cobre! Ufa, mãe! Ah, eu estou gastando energia talvez à toa aqui, galera. Mas... Pronto! Pronto! Dois choques, galera. O resto aqui não tem pressa. Yee, yee. Bora lá. Agora é só juntar aqui, galera. Recurso. Pra gente ir ali e destruir o núcleo, mano. Eu estou lascado. Estou lascado ali, galera. Foi bem na hora, mano. Galera, eu ia economizar uma fumaça aqui, cara. Mas fiquei com medo, mano. Putz! E faltou lá, galera. Nas metrancas, mano. Foi com um tiro só. E eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. De ter morrido todo mundo. Porque as metrancas, galera, mata pra caramba, mano. Mas foi nu. Uma porrada só ali. A gente derrubou. E tá aí, galera. A basezinha aí finalizada em... Barril de pó. Você não tem vergonha na cara, né, Alex? Não, não. Vergonha na cara porque eu nem utilizei pó. Ó. Não vem criticar, não. Beleza? Se for pra criticar, coloca nos comentários aí. Tamo junto? Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou longo pra caramba, cara. Por isso que ele tá como estreia aqui pra vocês. Pra vocês comentarem aí, ao vivo, o que que tá acontecendo. Beleza? Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... VUUM! O NERGESTY.